Fala aí, guys! Beleza? Então, como é que vocês estão aí, velho? Eu espero que estejam todos bem. Mano, eu tô numa felicidade sem igual aqui, mano. Chegamos a 10 mil inscritos aí, eu nem acredito nisso, mano. Com pouco mais de 20 dias aqui postando vídeo, eu consegui bater aí 10 mil inscritos. E eu me perguntando se eu conseguiria chegar a 1k até o fim do ano. Cara, consegui bater 10 mil no meu primeiro mês aqui, velho. Isso é surreal, mano. Só tenho a agradecer vocês de verdade mesmo, sem palavras. Ah, então eu quase batendo 100 seguidores no Twitter também, velho. Dá aquela força lá. Eu tô respondendo várias perguntas que fazem lá. Eu queria agradecer pelas mensagens que mandaram lá. Eu vou estar passando algumas aqui. Obrigado mesmo, de verdade, velho. Não sei nem o que dizer, velho, na moral. Guys, eu queria aproveitar esse começo de vídeo aqui pra pedir pra vocês darem uma passada no canal do meu amigo aqui, o Juan. Ah, ele tem mais de 200 mil inscritos aí e começou a postar Fortnite lá agora. Mostrando como faz os desafios das semanas aí. Então, se puderem dar uma força lá que ele já fez dessa semana 6 aqui, né? Eu acho que é só isso mesmo. Bora pro vídeo. Ah, então, no vídeo de hoje aqui, mano, eu quero falar um pouco sobre o Tiffel aí. O que aconteceu esses dias aí com ele. Ah, pra quem não tá ligado aí, recentemente o Tiffel, junto com a sua dupla, ganharam mais de 500 mil dólares ali num torneio que teve na TwitchCon. E, mano, o maluco ganhou 500 mil dólares num torneio, velho. Isso aí só prova aí o melhor jogador do mundo, né? Não quero falar nada, mas... Mano, o maluco joga demais. Porém, pelo visto aí, na parte da curtição, ele não sabe a hora de parar, velho. Saca só o que rolou, mano. Logo após ganhar o torneio aí, ele foi comemorar esse torneio, fazer uma festa aí. E meio que... Dá uma olhadinha na festa. Só dá uma olhada aí no resultado. Mano, tinha um colchão na piscina. O que que tá rolando? Mas beleza, essa aí não é a pior parte ainda do bagulho. Dá uma olhada no que rolou uma noite antes. A festa é muito feita. Oh, meu Deus, mano. O que que? A festa é muito feita, mano. A festa é muito feita. A festa é muito feita, mano. E aí, deixa a gente sair daqui, mano. Ei, deixa eu te mostrar o meu carro. We should have definitely shot the girl. Hey, those aren't cop costumes, I don't think. Yo, look at all these people getting kicked out, bro. That's bad, buddy. Yo, this is a helicopter, bro. He is a fucking legend. Por que do I not have my vlog camera? Velho, cê tem ideia que ele conseguiu chamar um helicóptero da polícia pra festa dele? Mano, what the fuck, velho. Ah, não sei, não sei nem o que comentar sobre isso. Ah, a gente não sabe o desfecho, né? O que que rolou. Mas provavelmente ali a polícia só vai acabar com a festa mesmo, dispersar. Provavelmente por causa de barulho, né? Ah, depois desse acontecimento aí, ele já postou alguns tweets. Então a gente sabe que ele não tá preso. Ah, mano, what the fuck, velho. Mas é isso, guys. Eu só queria mostrar esse acontecimento aí que rolou. Mano, o maluco é insano, velho. Joga demais. Três vezes seguidas campeão aí do... Do torneio, né? O Fall Skirmish. Sei lá se tá certo. Pera aí, pera aí, rapidinho. Fall Skirmish. Ok, assim tá certo. Ah, mas é isso, guys. Eu não tenho mais muito o que falar, não. Vou finalizar o vídeo aqui. Eu queria mostrar pra vocês aí mesmo sobre essa parada que rolou. E falar também sobre ele ter ganho, né? O evento lá com o seu duo, lá com o Cloaksy. E é isso. E eu acho, guys, que como comemoração aqui de 10k de inscritos, eu vou fazer um sorteio aí da Skin Asa. Eu vou dar uma olhada ainda se eu vou conseguir fazer direitinho. Mas eu vou pensar algo bem legal aí pra comemorar essa marca. E eu peço que se inscreva no canal aí. Deixa um like, mano. Compartilha com os amigos aí se gostou. Comenta aí o que acharam do vídeo. Sugestões também de vídeos novas. Eu acho que é só isso mesmo. E falou! E falou!